E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos gravar mais uma gameplay de Pokémon do CG Online com os decks do nosso torneio preferido aí do final de semana, que foi o International Europeu. E hoje a gente vai tentar fazer mais uma vez uma bagunça com dois convidados. Hoje eu tô aqui com o Sr. Jimmy, vulgo, né? O apelido dele é Jimmy e o nome dele é Jimenor. Pode falar, Jimenor. E aí, rapaziada? Suave? Só queria falar uma coisa aí, ó. Representaram aí os meninos da... nossos meninos da Sênior, viu? Team Bazar de Baguidá. Team Bazar. Top 16, top 22. Isso aí. Murilin e Leandrin, é nóis, velho. Parabéns aí, galera. Tamo junto. Daqui a pouco vocês voltam aqui e a gente grava também. E hoje a gente tá aqui com outra pessoa do Team Bazar de Baguidá, o Sr. Rick. Dá oi, Rick. E aí? Beleza? Parabéns aí, Jimmy e Sênior. É nóis. E o Jimenor não vai ficar curtindo com o Rick também não, entendeu? Porque não faz nenhum sentido. E aqui a gente hoje tem a lista do Sr. Yasin. Yasin. É aquele menino que era amigo do Gustavo Ada lá, que joga basquete. É um menino alto pra caramba. Todo ano ele cresce em 1,20m, entendeu? Então agora ele tá com 2,40m. Ano que vem ele vai tá com 3,60m. É automático, assim. Todo ano ele tá sempre muito maior. Cresce demais o menino. E ele jogou com o... versão aqui, um Silvalli metálico, né? Basicamente é. Ele vai fazer o Silvalli e o resto é um Metal Box, entendeu? Tipo, não é um deck de Celestila. Não é um deck do Resistil. Não é um deck de nada. É um deck, tipo, é um Metal Box, cara. Que... cheio de tetezinha com um monte de base. Tanto que ele tem Giratina contra Greninja. Ele tem Latio, sei lá, pra esparramar dano, pra fechar dano de alguma match que eu particularmente não sei. Cês sabem, Henrique? Cês sabem? Garbodor, né, mano? Isso é bom, véi. Você mata... Consegue dar um bom dano no Espion. Com atravessar? Como que ele mata Garbodor com atravessar? Não, não mata, mano. Mas tipo, com o Choice bate 120 no Espion GX, mano. É verdade. É muito forte isso. E mais 30 em outro. Ele bate 120 no Espion. No Buswolly. E eu acho bom pra pingar 30 na Laylee. E o Silvalli já mata a Laylee com o Choice. Então é isso aí. A gente vai com duas Tapuleles aqui, com Toca Assombroso. Vai buscar um apoiador no nosso baralho e colocar na nossa mão. Depois tem o Impulso de Energia pra 20 vezes a quantidade de energia ligada nele no Pokémon do oponente. Pra fazer um setup mais leve aqui com os nossos Pokémon de Metal, a gente tem o Regishill, que tem a Asa do Esquecimento aqui, que o Oblivion Ring do Metal, com uma energia metálica ele dá 30, e pega uma energia da pele de descarte e liga um Pokémon do banco. Cara, é energia básica. Não fala que é uma energia metálica, tá? Não fala nada. Ele é um pouquinho mais versátil pra isso. Ele liga de qualquer tipo. A gente tem uma Kartana. A Kartana vai entrar em campo e ela descarta uma energia especial. Então ela é tipo um Enhanced Hammer que você pode buscar com outra ball. Ela também tem o GX, Lâmina GX, dependendo da situação do campo. Às vezes você não tem nenhuma possibilidade de vencer o seu oponente. Mas você tem a possibilidade de trazer uma Kartana pra campo, colocar uma energia nela e bater. Se só te faltar um prêmio, se você ainda não tiver usado o GX, você pode usar o GX da Kartana. Depois ela tem um ataque dela que é muito situacional. E, cara, nem contra a Golisso pode, sei lá. Não faz muito sentido esse ataque. 70 de dano e me embaralha esse Pokémon com todas as cartas ligadas a ele no baralho. Vocês sabem alguma coisa que esse ataque pode ser fundamental em determinada situação ou não? É só um ataque ruim mesmo. Alguém? Eu sei, mano. Sei lá, acho que é um ataque ruim. É, acho que nem contra a Golisso pode adianta, entendeu? Tipo um assim meio, sabe? Tipo pra bater e fugir, entendeu? Porque, pô, o Golisso pode bater nela e não nocauteia ela, né? Então vamos supor que ela tá com 150 de vida. Aí você vai lá, bate, entendeu? Tira esse dano, volta tudo. Mas é um ataque muito ruim. É um Pokémon habilidade com GX massa também. Acho que morre por aí a Kartana GX até o momento. Até que algum gênio prove o contrário. Bom, a gente tem aqui o Genesect X. Ele voltou, hein, cara? Do XY10 aí. Com a habilidade disco trocada. Você pode, uma vez antes de jogar, você pode colocar uma carta de ferramenta ligada a este Pokémon na sua mão. Então você guarda aí a ferramenta nele e depois você pega e volta. Ele tem também um ataque detonador rápido que com 3 energias ele causa 100. E você pode descartar quantas energias metálicas você quiser. Pra cada energia metálica descartada desse jeito, você aumenta mais 20 de dano. Bom, se ele estiver atacando full aí, né? Você vai ter sempre a opção de bater 160. Vai depender da sua situação. Se você quer ou não. Mas ele nocauteia a Gardevora aí muito facilmente, né? Assim como a nossa amiga Celestilla. Com 200 de vida. Uma outra criatura básica aí promo, né? A máquina aí, né? Esgotado na Cool Stuff. Esgotado na Troll and Toad. Ninguém tem isso. Você põe no Ebay e nem tem Celestilla GX pra vender. Só as versões Full Artes e Rainbow japonesa lá. E tudo mais. Que vai vir na Sua e Lua 5. Beleza, que vem na Sua e Lua 5. Só que pro nosso regional em janeiro de São Paulo, ninguém tem isso. Então fica meio bizarro agora. Vamos ver qual vai ser o preço da coxinha agora, né? Metallica. Uma energia Metallica dos incolores. Ela dá a queda propulsada pra 30 de dano. Mais 30 pra cada custo de recuo do Pokémon ativo do oponente. Depois ela tem por uma energia a mais incolore. O pressão lunar. Que é 130 de dano sem efeito. E o ataque detonador GX causa 180. E você pode ver os seus prêmios, né? Dá um Town Map ali. Se você nocautear, você já pode escolher qual prêmio que você vai pegar, inclusive. A gente tem um Cobalion. Eu acho que o Cobalion, ele tem esse Protect aqui, Diniz, que em alguma situação do jogo, eu acho que ele deve ter pensado que isso aqui é útil, viu? Ele não deve usar o Cobalion só pelo segundo ataque, não. Tem algumas situações que vocês sabem aí que seria interessante segurar? O Canyon. O Canyon, principalmente. Você tá com um turno ali, tranquilamente. Tipo, segurar um turno de boa. Depois você vai lá, segunda energia Metallica, raio de vingança. 30 mais 30 pra cada prêmio conquistado do seu oponente. Então, se o oponente já pegou ali os 4 prêmios, ele bate, né? Tipo, 120. Pode bater até 180. Né? Se você tiver numa situação ali dando um N pra 1 no Brother, por duas energias o Cobalion dá apenas um prêmio e pode causar até 180. Agora a gente vai falar do tipo nulo. É um básico com 110 de vida. Que eu vou baixar rápido aqui já pro Silvalli GX. O Silvalli, simplesmente, ele não... Ele deixa todos os básicos com custo de recuo gratuito. Tá? Tipo, não vai ter custo de recuo. E depois, por 3 energias, ele dá unidade turbo. Bate 120 de dano, pega uma energia básica da pele de descarte e liga um Pokémon do banco. É o mesmo ataque do Resistil? É. Só que por 120 de dano, não é 30. O do Resistil é uma Metallica, o do Silvalli é 3 energias em colores. Ele é mais tanker aqui, pode ser que segure a onda um pouco melhor. Depois ele tem um ataque rebelde GX, que é o mesmo GX do Lycanroc. É do Lycanroc mesmo, né? Esse? É, igual. É, pra cada Pokémon no banco do seu oponente, 50 é o mesmo GX do Lycanroc. Então, que a gente já tava acostumado ali. O branquinho, tá? Não o... O da Catcher. Ou é o da Catcher que tem esse? É o da Catcher. É o da Catcher, então. É o da Catcher. O da Catcher tem esse GX. A gente tem aqui o Oranguru pra instrução. Vai comprar cartas até ter 3 a mão. Psíquico, 3 energias em colores, 60 de dano mais índio. Pra cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Tá, e aí? Eu tenho o Genesect pra fazer o rolê de Tuque. O que rolê de Tuque eu quero fazer? Normalmente vai ser o da memória de luta, eu acho, viu? É o item que você mais quer salvar aqui em determinada situação. Então, colocou no seu Vale GX, ele vai passar a ser um Pokémon do tipo lutador. Então, a gente tem atacantes metálicos, atacantes lutadores e atacantes psíquicos. Basicamente, a gente tá cobrindo meta, entendeu? A fraqueza do meta. Isso funciona? Normalmente funciona, só não é consistente. É isso que a gente vai tentar ver aqui na gameplay. Mas, mesmo assim, o senhor Yasin conseguiu fazer top 16 lá no International. Que deu mais jogadores do que no nosso International aqui da América do Sul, viu? Então, a gente vai ter que correr atrás disso aí. Pra gente não ser o terceiro maior International. Que vai ser, na minha opinião, uma vergonha. Porque ganhar da Oceania da Austrália, tem que ganhar, né? Pelo amor de Deus. Aí, depois, velho, tipo, na Europa agora virou um páreo, né, cara? Agora deu muita gente lá nesse International. E os outros aqui é o faixa de escolha pra aumentar 30 contra GX e contra X. A nossa linha de energia são 11 básicas metálicas. 4 em colores duplas. A gente vai com 3 ventilador de campo. A gente não tem 12 energias básicas. Mas, mesmo assim, a gente vai ter fé no coração das cartas aqui. Isso é de outro jogo, mas a gente vai falar aqui também. Pra Elixir Máximo olhar as 6 primeiras do baralho e pegar uma energia básica. Que ele ganha um Pokémon do banco. Basicamente, pra gente tentar pegar as energias básicas ali em nossa metálica. A gente tem muito bicho, que é só uma cópia dele. Então, se ele for muito útil em determinada situação da batalha, a gente pode estar voltando ele com o Super Bastão. Que a gente vai com uma cópia. A gente vai com uma cópia da Bridget pro começo do jogo. E a nossa linha de supporters aqui, padrão de quase todos os decks. A gente vai com 4 Cicamortes, carta a mão pra comprar 7 novas cartas. 4N, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. E a gente vai com 3 Guzmas. Vai dar alvo no Pokémon do banco do oponente. Trazer ele pra ativo e depois a gente substitui o nosso Pokémon no banco. Basicamente é isso. Vamos que vamos. Eu acho que esse deck tá muito fresco ainda. A gente não treinou nada com esse deck. E é um deck que eu acho que não é fácil, né? Então a gente provavelmente vai tomar uma pay aqui. Mas eu e o Jimmy, a gente hoje tá confiando no Rick, entendeu? O Rick, nosso Pro Player do time Bagdad, 12 anos. Rick, a gente tem ganhado o DJ Rojo. DJ Rojo? DJ Rojo. É o R7. É o DJ Rojo. Talvez seja o R7. É o R3, né? Só tem 3 R's ali no Rojo. Ha, 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 ha. Não, tem que rir, né? Tem que rir pra não chorar. É Samão Tagode, você acha? Por causa da Brigette, Santos? Não, demais. Samão Tagode. Tá, então vamos lá. Ele começou, o DJ Rojo tá na frente da gente. Ele já tá mandando os lances atual lá. Bom, é Metagross, né? Não, não é Metagross, não. Caramba, Zoroark tem o Alolaniteus? É, bom, é bom. Tá, mas, ó, vamos lá. Brigitte? Padrão, padrão. É, tá aí. Tá, e aí? Vamos dar Brigitte pra quem, então? Existiu, Uranguru. E tipo Nu, eu acho, né? E mais um Type Nu. Ou a Coxinha? Ah, eu acho que a Coxinha é boa. Ela tem existência, né? Ah, não, não, não. Porque é o seguinte, vamos ver aqui, ó. A gente tem duas energias, no próximo turno a gente vai dar um cicamor da amizade, né? Vocês vão querer dar essa Lely aí? Pra alguma outra coisa. Guzman? Provavelmente só. Eu pegaria a Celestila, mas vocês querem tipo Nulo? Vai ser tipo Nulo? Vai começar a contagem dos 15 segundos aqui. Menor, você perdeu. Coxinha, Coxinha, é. Coxinha, pra mim é Coxinha. E a energia vai em quem, hein? Na frente. Então, beleza, acabou. Sem dar ventilador, né? Deixa ele jogar mais um pouquinho lá. Tá suave. Só posso. Beleza, já temos um Zoroark GX ali. Inclusive, eu tenho que escrever um artigo do Zoroark GX pra Liga Pokémon. Falando se o Zoroark GX é o novo Shyamiex ou não. E aí, na opinião de vocês, é? O Zoroark GX vai cumprir esse papel no meta? De drawpore? Como se fosse um Shyamie? Shyamie, ali. Porque é um bom atacante, vai jogar ali e tal. É porque, assim, eu acho que... Vamos parar pra pensar num futuro muito distante? Na primeira rotação que a gente tiver, se continuar no mesmo esquema que tá agora, a gente tem Lely sendo rotacionada. Vamos pensar já no formato sem Lely. Quando a Lely cai, o Zoroark continua. O Zoroark GX. Ah, mas até lá vai ter... Aí, então, mas aí a gente já tem que pensar tudo a longo prazo, mano. Porque é uma carta que não volta, né? Ela veio numa coleção promocional, né, cara? É uma carta que, se continuar jogando do jeito que tá, só vai subir de preço. E daqui a pouco tá aí na faixa dos 200 também, igual a Lely, sabe? Hoje a gente tá acostumado a ela ser 100, 80 reais aí. Mas daqui a pouco tá igual a Lely. Ele já matou a gente, né? Não, segurando com 100zão. Não, não. Só pra 10. E aí, você acredita na Double e mais no Silvalli ou não? Você quer arriscar tudo aqui? Colocar faixa de escolha no tipo nulo? Não, coloca no Registil. Tá, coloquei no Registil. Eu já baixaria a Lely. É, isso aí sim. Pra que baixar a Lely? Só pra deixar ela como opção. É, ela pode ter uma opção pra gente bater com a Double. Você quer tirar alguma coisa do deck? Não, né? Mantém o Zen e tudo, mantém... A Lely já foi. Não usa habilidade, né? Não. Tá, então bora. Vamos de Cicamore, tem que vir Ultra Ball e Double, hein? Ultra Ball e Double. Double, 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 Ultra Ball, beleza, rolou. Seu amor veio. Tá, Giratina é inútil nessa partida. E imagino eu que o que mais será que é inútil aqui? O Latios? Eu não sei se esse Genesect vai jogar bola, não. Não, acho que não joga. Então não tirou o Genesect. A gente não sabe nem como é que joga com ele mesmo. Vamos embora. Aí a gente vai olhar pra Izo, os dois e o Vale e o GX, entendeu? Tipo, jogando puro do bolete. E a energia não resistiu. Energia não resistiu ou energia na coxinha? Essa é a pergunta. Coxinha? Coxinha, coxinha, coxinha. Coxinha neles. Resistiu que monta rápido. Tá, se a gente não comprar nada, igual a gente não comprou, a gente não tem draw power, tá? Pro próximo turno. E o resistiu também não tá batendo. Se por acaso ele levar o Silvalle, sei lá, né? Como que ele vai levar o Silvalle. Mas se ele levar o Silvalle... Calma, ele consegue levar o Silvalle, hein? Eu vou embaixar um pouco. É. Sim. Não, não, não. Ele precisa da faixa. Só isso não vai... Ah, não. Vai sim. Não, o ativo também corre. Isso aí. Então, aí a gente tá na pior, não tá, não? Porque a gente vai bater com a Celestilla, mas ele tem dois de coxinha e a gente põe 90 lá. Sim, basicamente. E é isso, né? Opa. Gostei. Opa. Quer dizer que ele já não quer causar um knockout. Isso aí. Ele quis gastar esse recurso é porque não tá matando ninguém. Ah. Agora é só topdecar aquele supporter. E pronto, show de bola. Ele balizou, rapaz. Quem diria. Tem energia no descarte ainda? Não temos. Agora, continuamos sem ter, mas a gente tem Lely ainda. Ele usa duas Lelys só, mas a gente tem opção. Vamos de Lely, né? É, Lely. Você viu o deck? Com certeza. Não, não vi o deck. Ah, mas é Lely. É, eu vou tirar os pokémons já. É, é. Tem a Lely aqui sim, bora. Então vamos, vamos de energia aí. Energia no ativo, cicamor, da massa. Eu acho que ele acabou de dar baliza, né? Ele pegou um Zoroark e um outro... Você quer ir de Ennil. Tá, então você quer ir de Ennil. Vamos de Ennil, hein? Não dá nada. Melhor. Ah, a 9-10 é inútil. Usa a instrução agora ou deixa pra depois? Pode usar... Pode usar agora. Se vir a Gixir vai ser muito bom. Elixir, uma choice. Algo que esvazia o deck. É, veio energia. Por isso que eu queria estar vendo. Se fosse o cicamor, eu teria dado a Cal. É, seria bom, hein? Elixir, gosto. Tá, Elixir em quem? Já que você gosta tanto. Não dá, Cuxi. Seria Estela. Salve, Estela. Grande máquina. Salve, Estela. Vamos lá. Só o nocaute comum do dia a dia. Nosso nocaute de cada dia. Sem energias básicas pra gente acelerar. Compramos o nosso quarto prêmio. E é isso aí. É um tio cicamor. No próximo turno a gente tem double cicamor e energia no descarte. Se esse Silvalli continuar batendo aqui, tá jogando muito turno esse Silvalli aqui, né? Eu acho difícil. É, não vai não. O Silvalli cai pra vocês agora. Já tá, partiu. É, agora ele compra a carta infinita. Cara, mas a gente tem quatro faixas de escolha. Na verdade, a gente... O que vocês querem fazer? Pô, double na Celestia e dar o GX no próximo turno pra levar o Zoroark em um hit? Double Choice e GX. Double Choice. Se a gente conseguir, né? Fazer o Paraná e. Ah, vai. Tem que comprar Choice. É, o senhor da matemática lá era pra vir, né? Logicamente é pra vir. Tomamos N. Talvez não venha mais agora. A gente pode não comprar nada. Mas não, se fica morta na mão, suave. Nossa, dois Elixir. Tem Float no deck? Tem Float nessa lista? Não, né? Não, tem Float por causa do Silvalli, né? A moral é ficar recuando com ele. E aí, sobe a Celestila e Deus cuida? Opa. Eu acho que não. Existiu. Existiu, resistiu, resistiu. Calma aí. Existiu? Existiu, porque ele não bate e não mata. O Existil tem 130 de vida. Ele bate no mata 120. Só sei cagar um Nogueira. Aí, mérito dele. Ah, esse deck usa dois. Ah, tá bom. Então deixa eu usar. Isso. Foi no resistiu mesmo? Isso. Tenta acertar os dois, Elixir? Manda os dois pra Celestila ou não? Ah, um só, né? Porque vai atacar de estilo. Isso. E um pra Lely, se acertar. Isso. Mas errou, que pena. E aí, nós vamos de N ou Sycamore? A gente precisa desesperadamente uma energia metálica. Dá instrução. Ele tem sete cartas na moça. Então vamos dar a instrução primeiro. Não veio. Será que baixa? Cobalha ou a gente vai atrás do Type No? Não, não, não. Tem que pegar o Type No pra poder ter o Free Retreat. Disse o Rick. Dá Sycamore. Então Sycamore, cara. Deixa ele jogar com as cartinhas na mão dele aí. Eu também acho que tem que ser Sycamore. Aí veio uma energia, cara. Foi a primeira carta? Foi a primeira carta. Mas... Olha essa cartana aí, ó. A cartana você acha que tá jogando agora? Entra aí. Eu não acho, não. Não quer tirar essa double dele, não? Gratuitamente? A gente tem Gusma. Tá bem seguro, viu? Tá bem segura pra controlar aqui o jogo. A gente pode ir farmando. Dá pra bater até com a cartana, cara, daqui a pouco. É uma verdade também. Ele não mata a gente. Mas será que a Chippo Nulo vai jogar alguma bola em algum momento dessa partida ainda? É, eu acho que... Então, a coxinha tem quatro... Vamos de cartana. Não, eu acho que a play é cartana, Rick. Até pra mostrar mesmo, cara. Eu acho que a play é cartana agora. Ótimo. Cartana, sim. Vamos tirar porque a gente vai acelerando ali, ó. 70. Agora é difícil pra ele, mano. É difícil pra ele bater com esse Oroarque agora. Não é tão fácil assim, não. Na Celestia ou na cartana? É, coxinha, coxinha, coxinha. Coxinha, já. Coxinha, já deixa a armada. Tá, eu acho que pode deixar. Deixa a coxinha armada. Quatro energia metálica na coxinha não tá certo, mano. Tinha que ser uma double, pelo menos. Ponte, ó, se a gente já leva ele como segunda parte, já. Não veio, né, pai? Exato. Não, mas aqui a gente tem que tirar essa Narin Teus aqui, ó. Próximo turno é o Narin Teus, Vraulius. E só. Vamos que vamos. É o empatado virtual isso daqui, né, cara? Tá empatado nada, né, na verdade. Eu acho que a gente tá muito bem aqui. Essa coxinha pra ela cair vai ser complicado, cara. Ah, e não é fraqueza não, viu, meu brother? Se não tivesse fraqueza eu tava levando também, viu? Eu bato 210 nesse Narin Teus aqui. Eu bato fácil. Eu não tenho X ainda. Nossa. Nossa. Não foi muito bom, não. Vai doer um pouquinho só. Nada bom. Ah, se não tivesse de boa. Não, não é de boa, não, o Rick. Porque a gente ligava o Narin Lele, dava a blusa, recuava e matava. Ah, tem fraqueza a coxinha, né? Não tem. E aí, tem que fazer uma jogada rápida aqui. O que a gente vai fazer? Chama o Zoroark de novo? Eu acho que ia chamar o Zoroark de novo. Eu já chamei. Subiu, resistiu. Vamos fingir que nada disso aconteceu, porque eu fiquei meio triste aqui agora. Põe não, põe não. Coloquei. O Zoroark tá amaciado. Eu fiquei triste com essa play dele aí, hein? Se ele tiver mais um Gusmo, inclusive, eu vou ficar mais triste ainda. Ah, ele fica trocando, né, mano? O maior pêssego. Ah, mas já foi dois, já. Ele pode, né, mano? Quem pode, pode. Caramba, mas o Coquim dá um estragado na coxinha, hein? Mas... É um prêmio, né? É embaçado isso aí. Achei embaçado. Não tem a Gusmo. Please. Não, não tem a Gusmo, não tem a Double. Passa, vai, termina. Da hora, vai. Foi bom. Eu não tinha visto que já tinha uma faixa ali. Aí, foi precoce. Faltou só uma cerola aqui agora, ó. Pra eu voltar a minha cartana, descartar outra Double dele. Não, tá muito bom. Não tá não, viu? Aí, ó. Se fosse Type No, mentira. Mas era pra tirar a Double, sim, aquela hora. Aquela hora era. Eu acho que era certo. Eu acho que não era. Não, era. E outra coisa, se não tivesse tirado agora, não dava pra gente tirar essa aqui, ó. Ganhamos um turno, tá vendo? Foi ótimo. É verdade. E aí, cartana ou prepara uma Lely? Lely. Arma a Lely. Pode armar a Lely. Ó, o Red Shield também não é ruim, não, viu? Leva ele lá em um golpe. Pra ele ficar com medo. Botar uma energia no Red Shield, ele fica com medo. O cara dá uma amarelada. É que uma Double já tá ferrando. Qual que é a energia ali? Deu N. Eu colocaria as Tool de A, mano. Pra não comprar de novo. Na outra Lely. É, na outra Lely. Triste. Você quer colocar as Tool na Lely? Na sem energia. Tá. Vocês não tão considerando, talvez, talvez... Talvez... Erramos a Lely. Vamos dar uma instrução aqui, não custa nada. Outra Ball. Dá pra energizar, então. Não, eu prefiro segurar. Ah, não. O Gusman. Prefere guardar o Gusman? O Gusman é importante. Tá, então vamos que vamos. No próximo turno, se ele passar sem fazer nada, a gente tira aquela Nine Tears ali, né? Entrega a Celestilla, tira a Nine Tears. Mano, troca é muito roubada, velho. Ele não tem, mas ele não tem o que ele precisa, viu? Não tem Gusman nem Double. Mas vai comprar. Ele não tem Gusman nem Double. Vai comprar, provavelmente, mas ainda não. Agora sim. Nossa. É azedor. Eu falei que tinha que ter energizado o Regisheel. Vocês não confiaram? Se tivesse energizado o Regisheel, tava tudo tranquilo agora, ó. É. A gente batia lá no Nine Tears e ganhava. Sobe a Lely. Sobe a Lely. Isso. Hum. Só bosta. Acho que é Gusman no Zoroark e já começar a armar outro bicho. Tá levando o Zoroark? Sim. Não, dá outra bola pra ligar energia atrás. Já tem muita energia. Já tem um monte de energia. Tem um monte de energia. Ah, verdade, verdade. Liga a energia do turno em quem? Tem que ser agora. Na Lely? Liguei na Lely. É. Pra não perder o turno. Tem que ficar esperto, galera. Não é assim, não. Duas, né? Puxa o meio ali. Sobe a gestiva. Dá a instrução. Opa. Pode bater. Agora é cartão. Opa. Agora é cartão. Arma cartão, né? Beleza. A N10 fica pra 10 da cartão, né? Isso. Fica pra 10. Isso. Sobrevive. Não tem o que fazer. 80, 20, 40, 60, 80, 60, 50, 40. Nossa, os Guzmas já foram? Sim. Não, a gente tem um. Em algum lugar. 70. Não, é... Cara, não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Se tinha que ter energia, não resistiu. Opa, ele baixou. Ele baixou o Vulpix. Ele baixou o Vulpix. É a nossa chance. É a nossa chance. Nossa chance pra... É, porque a gente bate com o Registil no Vulpixzinho, dele mata, fica um prêmio. Aí na volta na teoria de mata o Registil, a gente volta de Registil de Cartana. O que te faz pensar que ele vai vir de Vulpix esse turno? Não, a gente dá Guzma. A gente tem... Ah, nossa, vai duas. Não tem não, mano. É duas Lelys no deck. Não tem não. Horrível. Tem um Guzma no deck. Tem um Guzma no deck. A gente pode topdecar ele com, sei lá, descartar tudo na mão com as Ultra Ball. Cara, ele subiu o Zoroark, ele tem alguma coisa que é. Ele sabe de mais coisa que eu. Tem acerola no deck? Não. Não. É o que eu falei. Se tivesse acerola, dava pra ficar voltando esse rolê aqui. Não tem mais, né? A gente só foi... A gente foi dobrado no braço aqui. Vocês investiram demais na coxinha, cara. Pra mim, tinha que ter dividido aqueles recursos. Vocês foram muito agressivos. Sobe a outra Lely. Não é, não? Sobe a Lely. Não, tem o que fazer. Tipo... Não, é porque... Porque ele tá com certeza armada já. É verdade. Não tem muito o que fazer agora. Porque... Bem, eu acho que se fosse o Silvada... Nem se fosse o Vada, eu acho. Em vez dessa cartana. Ainda não compramos o Guzman. Se tivesse comprado o Guzman agora... A gente dava o... Não, dava. A gente chamava o Vulpix. Eu acho que ele não tá com energia sobrando assim mais não, entendeu? Nessa altura do jogo. Chamava ali, entendeu? Tentava uma coisa ou outra. Batia com o GX da cartana esse turno. A gente ia a um prêmio. Aí no próximo turno, a gente tentava cavar a Double. Alguma coisa do tipo, entendeu? É, era a única forma. E batia no Vulpix. É, mas precisava do Guzman. Não tinha como. Ele tem o Guzman num... Nos mais desesperos possíveis ali. Acho que baixar o Type Nu era melhor. É que não sei. A cartana apareceu muito boa. Tipo, tirar a Double ali. Deixar safe. Foi boa. E a cartana foi uma opção de vitória nossa aqui no final também. Só que... É. Não deu, né, velho? Eu ainda prefiro o Vulpix. Eu ainda queria que tivesse baixado o tipo novo. Pô, tinha que ser... Três Celestia nesse deck. Eu tinha, velho. Eu achei que vocês perderam muito turno fazendo uma Celestia. E a Celestia não fez nada. É que a gente também não esperava um pouquinho. E a gente que começou de Giratina agora? E agora? Isso foi um Greninja. Não é, não. É uma Gardevoir com Zoroark, acho. Gardevoir Galei de Zoroark. Ou não, né, cara? Sei lá. É um trem com energia de contra-ataque. Ó. Um Countercatcher. Beleza. Ele quer que eu saia ganhando. Ele quer que eu saia ganhando. Vamos ver. Com esse Giratina na frente aí, não sei não. Nossa. Nunca a coxinha será baixada. Nunca. Mas nunca. Tá, então vamos lá. Vem você, vem o Oranguru e vem quem mais? Um Látio? Não, não, não. Type Nu, né? Me ajuda. Pelo amor de Deus, né? Já vê quantos Látios tem. Látios não, é Silvano. Eu pegaria dois Type Nu, mano. Na nóia. Vamos acertar esse Elixir primeiro? Beleza. Melhor. Então vai um em cada. Vou dividir aqui. E agora o próximo turno Deus cuida. É. Ó, o Giratina não é tão problema assim, né? Tem habilidade. Depois que subir o Silvalli, sim. Mas até lá é um problema. Eu gosto dessa ideia desse deck desse cara aí. Se ele quiser jogar de quatro Tapococo, vai dar ruim pra ele. Porque vai faltar double uma hora. E a gente tem a Cartana pra, tipo, dar uma quebrada em qualquer turno que falhar. Mas eu acho que nem vai falhar. A gente vai nocautear ali todo turno. É, se vinha a double, né, mano? Você não colocou as duas energias no Type Nu? É, tinha que ser as duas no Type Nu. Ele não morre nunca. Ele tem muita vida. Não, não tinha que ser as duas no Type Nu, não, gente. Vai vir em double, acredita. Meu Deus do céu. Quarenta cartas ali. A gente vai comprar a double. Quarenta cartas. Quarenta cartas e cartas pra caralho. Quarenta e uma cartas ali, ó. Tá suave. As quatro doubles tá ali, ó. A cada dez cartas. A gente vai comprar sete. Dentro desse bloco de dez cartas, a gente vai comprar. Olha o Giraxinha aí, ó. Aí sim, aí tinha que ter posto as duas energias metálicas mesmo. Mas é o seguinte. Se não vir, vou contar pra você o que vai acontecer aqui, ó. O problema é que tem que evoluir agora, né? Se não tivesse que evoluir, a gente dava o Cicamore e arriscava acertar o... Cicamore é bom. Cobalho é bom. Pode descer. Cobalho é bom nessa partida? É bom nada. Não faz nada. Só tem básico do outro lado, mano. Me ajuda. Liga a memória de... Não, deixa. Não, eu liguei já o negócio. É. Partiu. Vai vir em double. Ou não. Vai, vai. Vai vir sim. Mas é a poderosa. Olha aí, ó. Olha a garota aí, como ela vem. Pode descer. Tanto que ela é da hora. Isso. Não tem nada no pilho de descarte, né? Mas vamos bater 30, não? Com resistiu? Sim, sim. Melhor que nada, né? Bate 10, né? Na real. Vai tá bom. Cara, nem era melhor. Era melhor ter deixado a giratina. Vai subir o quê pra bater? Subir nada. Vai bater 20 todo mundo. A gente bateu 10zão, né, mano? Tipo, eu bato 10zão, cara. 10zão é muito inútil. Ó, da hora. Segunda double, hein? Não perca a conta. A gente vai quebrar ela no próximo turno. Com o quê? Ele trouxe um Sudoudo. Matando. Se o Pokémon do oponente estiver usando um ataque durante sua última vez de jogar, use-o como este ataque. Sudoudo é bravo. Cara, não precisa de uma luta ali. Você acha bravo, é Sudoudo? Eu nunca vi isso nem na vida. Não sei nem que isso faz. Energia dark? Energia dark. O cara tem energia dark. Energia dark. Tem, moleque. Ele tem energia dark. Por quê? Uai. Coloca no Red Steel. Fui de Cicamora, hein? Nem ligo. Sim, sim. Tem que comprar energia. Caramba. Não compramos energia. Que mentira, cara. É muito mentiroso isso. Sério. Cara, vamos bater de Cobalion. Não, o Cobalion vai bater de 30. Vou bater de Cartana esse turno e comprar um prêmio. Não, o Cobalion, ele não toma dano. Faça um prêmio. Nossa, ainda erra o estilo. E aí, Cobalion ou Cartana? Tá na hora. Cartana. E bate de X nesse turno, então? Não, 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 calma. Porque a gente ainda pode dar Ultra Ball, dar Super Horde e dar Oranguru pra dois. Calma, tem play ainda, jovens. Calma. Dá Ultra Ball. Descarta Genesect. Não, tipo, Lula. Eu já descartei o outro lá. Isso. Dá a Rod. Volta a linha e um Registil. Não, uma Lely, né? Uma Lely e a linha. Isso. Aí compra uma energia, vai, filhão. Brida. Vou comprar. Vem, só vem. Nossa. GX, né, cara? Quero bater com o GX da Cartana. Me deixa. Então bate, ó. Ah, muda nada. Bater agora e bater no final. Ah, é um turno, mano. É um turno que, pelo menos, a gente ia bater 10 e vai bater o GX. Pelo menos alguma coisa. Bati o GX. Comprei um prêmio, nem ligo. Tô ganhando a partida agora. E agora é ele que usa as Counter Catcher? Que a gente viu lá. Agora tá tudo valendo. Counter Catcher, Counter Energy. Tá tudo jogando puro do bolete agora. Pô, ele vai ligar a Counter no Sudoudo e vai copiar o nosso GX e vai comprar o tempo. Aí a Counter não vai valer mais. Olha, já deu a lota atrás da Counter Energy, ó. Nossa. O cara tem o Espiritomb, cara. O cara tem o Espiritomb, cara. Ai, o melhor é a gente perder pra todos esses decks, cara. É muito bom. Mano. Vixe. Vixe, levou, hein. GX. Levou? Ah, velho. Ah, mano. Que errado. Não, ele só copiou. Ele não tinha energia suficiente, não. Ele ficou de coração quebrado, né? Ah, você jogou erradão, então. E aí? O que mais? Energia é massa, né? Não. Sem N ou com N? A pergunta do dia é essa. Ah, o ideal é... O ideal é o N, hein. E da memória de hidratina? Antes. É o ideal é o N, viu? O que ele ia falar, não? Caralho, nossa. Que esquisito, mano. Nossa, achei da hora demais isso aqui, mano. Isso é da hora? Nossa senhora. Tirar essas duas faixas foi lindo. Maravilhoso. Aí, ó. A gente já tá... A gente já tá na frente do premium. Agora as counters funcionam de novo. Ou seja, o cara joga de 8 doubles. O cara joga de 8 doubles. 18 tapou com o promo. E um monte de bicho que bate com duas energias. Duas energias é o limite. Pode ser de qualquer cor, não interessa. Preto e incolor. Luto e incolor. Tá tudo jogando. Tem como a gente morrer esse turno, né? Ele liga a contenda no Espiritomb. Mob move todos os danos do Silvário. Não, nem é todos os danos do Silvário. A gente não morre, não. Mas ele vai trazer o menino aqui de novo, ó. Isso deu de dar. Ele deve ter outra counter energy. Ele deve ter outra counter energy. Bota 10 de dano pro Espiritomb. Não é, né? Isso aí. Doeu. Turbo. Demais. E a cartana? E a cartana agora? E a cartana? Eu acho que é a play em si pá. Bate não. Não, não mata, não mata, não mata. Não, mas ela volta, né, mano, pro deck. E é outra energia especial que quebra. Que ela ainda tá quebrando. Achei da hora. É. Nossa, mano. Mas não mata, velho. Não mata. Isso foi ruim, velho. Cobalian ganha uns turninhos, hein, mano. Cobalian ia ganhar uns turninhos, hein. Mas isso aí bateu ela, mano. É que não faz muito sentido. Vocês não concordam, mano? Bater com ela, tá ligado? Pra mostrar o deck. Faz, mano. Pra mostrar o deck. Bora. Entretenimento. Aqui, ó. O seu hall ainda, mano. Nossa. Subiu o Cobalian. Nossa. Quem vem lá? Quem vem lá? Nossa, ele já fez um jogo especial. Nossa, ele jogou. Ele quer bater com que ataque agora? Quem vem lá? Nossa. Ele quer recuar e manter a energia. Nossa. Ele tá ganhando agora, né? A counter não vale mais. Ah, mano. Eu odeio jogar com esses decks, mano. Os decks em Rogue que você tem que... É, mano. Você tem que aprender a jogar um pouquinho? Se não, você não consegue. Ah, sei lá, velho. Tipo... Ô, vocês não tão fazendo as contas, mas o Oranguru tá matando esses Tapococca aí, viu? Vocês tão brincando, mas o Oranguru mata todo mundo. Verdade, hein? Agora não mais, né? Porque ele começou a dar muito daninho aqui no banco. Pô, esse deck existiu em Tercerola, hein? É o Cobalion ou qual é a play? É o Cobalion? Ah, dessa existiu... Energia aí, né? Fazer o quê? Ó, o Cobalion tá levando o deck inteiro do cara agora. Cara, é inútil isso aqui. Deixa eu já tirar o estádio, porque... Tá servindo pra nada. Justo. Ó. Ó. Qual a play? A gente tem ele. Pra, tipo assim, buscar alguma coisa e a gente tem o tipo nulo. Mas não agora. É. Então nenhuma play. Só bater, então. Protect. Isso. Tipo assim, não tem como ganhar, né? Do jeito que a gente tá jogando. Que fique bem claro isso. Não. Curti, hein? Ele descartou outra carga ou não, né? 2N. Descartou. Hum. Ó, a Giratina tem pontos de vida. Cadê a Cartana? A Giratina tem 130. Ela aguenta um turno a mais. A Cartana tá na outra boa, né, brother? Mas Counter Energy não é a preocupação do momento. Ela não faz nada. Ah, agora faz, né? Na verdade. Pior que tá fazendo. É. Vai ter que Gusma matar o bichão lá. Nossa. Mata a p... Cara, e a energia que a gente não tem pra fazer isso? Esse deck é super dependente do Silvalli. Meu Deus. Tipo, muito dependente do Silvalli. Era pra puxar dois na Brigitte. Tipo, tem que puxar dois. Não tem o que fazer, tá ligado? Tem noventa... Vinte... Oitenta... Oitenta e sessenta. Duzentos e quarenta. Duzentos e sessenta. Carpear double? Calma aí. Não. Calma aí. Não, não. Era no... Não, não era, não. Não vem com esse papo, não. Não era, não. Ainda vou tentar o... O Gusma tá na minha mão aqui ainda, ó. Trava ele, sei lá. Tá Gusma no Giratina. A gente não consegue... O Giratina... Calma aí. O Giratina não é ruim, não. É, mano. Por quê? O Giratina... Porque o Giratina não tem a resistência. Ele... Em dois ataques, a gente consegue tirar ele. É uma boa mesmo. Boa play. Será que ele ainda tem coisa pra recuar? Tem. Ah, uma energia, mano. Olha a energia, mano. Agora veio, mano. Isso, beleza. Agora. Já pode voltar no Cobal. É aqui no Cobal. É aqui. Vamos que vamos. Você vai bater... 30 e colocar onde? No outro existiu? Ou na car... Não existiu. Existiu. Mostra um super dependente, véi. Que isso, véi. É, virou um jogo de canela isso aqui, né? Ele deu um GG pra nós, então ele consegue bater com o... Não, ele tem... Tem dano pra... Ui? Tem 300 de dano na mesa. Na nossa, tem. Tem mesmo. Ele consegue transferir tudo pra Cartana. E depois ele fecha... Vamos lá. É, depois ele fecha em outro. Não tem o que fazer. Vamos dar um GG. Bela jogada. É isso aí. A gente não tinha como matar o Espiritomba, ele teve como recuar. Paciência. Vamos render porque ele vai ficar nessa conta gota aí infinito. Não tem necessidade da gente ficar assistindo essa derrota nossa. Vamos lá. Vamos pra última. Vamos dar a última chance pro senhor Yasin aí. Ô, Silvalli. Silvalli. É Bridget em dois Type Noob e... Um bicho metal, tá ligado? Tipo, sei lá. Tá, mas a outra vez veio na mão, mano. Sabe? Não começou bem. Não foi fácil, assim. E ele vai com a linha de 2-2, cara. Eu não sei se era pra estar tão dependente assim, não, saco. Eu acho que faltou vir a energia quando precisava vir. Só isso. Por exemplo, se tivesse energia, a gente tinha matado agora o Espiritomb. Tinha matado com o Cobalion. E ia empatar a partida. As counter-energy dele ia continuar sem funcionar. Mas não foi o que aconteceu. Olha aí que mão. A Lely vem na mão inicial, a outra tá no trás, né? É automático. É, mano. É tipo... Mano, o cara é muito louco. É esse cara que jogou aí. O... O mano. Isso aí é louco. Eu achei que esse deck aí ia ser mó bom. Zero consistent. Não, eu acho que o deck é bom. Aqui... Aqui... Mas é porque o online é meio zoado. Ixi. Nossa, outro rol. Nossa. Nossa, é canseira ganhar de Typhlosion, viu? Sempre foi. É muito roleta. A gente abaixou dois prêmios aqui, ó. Já tá... Nossa, ele começou bemzão, mano. Nossa, vamos ter que rushar, velho. Partiu, é isso aqui. Deus cuida. Nossa, mano. Que horrível. Ai, caramba, mano. Que isso, mano. Eu tô jogando de Oranguru, Lely. Aí, ó. Só drop-ball. Oranguru, Lely. E Zero Arc. Ah, ele fez um Tortoneitor ali. Beleza. Deixa ele fazer... Mano, se ele fizer um Syndaquil, cara... É... É chamar o Syndaquil com o Guzman e matar. Fim. Só isso. A gente vai dar N agora, né? Vai, porque ele não fez um Syndaquil. Se ele tivesse feito, não daria. Eu acho que agora, na verdade, cara... Chamar o Tortoneitor não é tão ruim, não, viu? Porque só tem energia de fogo nesse deck. Só tem energia de fogo nesse deck, o menor. Não tem, não. Parece que ele pegou duas cartas. Ele pegou duas cartas do deck dele e colocou na mão, velho. É N. Não tem por que você bater 40. Energia ou não, então? E a questão da energia? Não, acho que tem que superar um... Resistil. Só dá um N mesmo, normal. Outra ball. Isso, outra ball. Grande, outra ball. Pô, meu, dá outra mão, hein? Cara, vou tirar o N aqui, porque eu não tô aguentando mais esses N. Vocês estão muito recuados. Ah, tá certo. Isso. Coloca a double nele. Instrução pra 1. Beleza. Memória não faz nada essa partida, né? Não. Agora vai vir. Sindacril, Sindacril, Sindacril. E aí, ó. Blitzel. Tá bom. Mas... Era melhor ter deixado ele. Isso que eu ia falar. Gente. Tinha que ter dado o Gusmo no outro turno, na minha opinião, na verdade. Mas você ia bater 40 no turno do Ninter? Nossa. Nossa. Ah, vai pra cima. Vai pra cima. Vai que é sua, Tafaré, ó. Aê, pelo menos tamo comprando. Tag Sheep. Isso. Balou. Cara, a energia do turno é aqui, porque a gente tem que nocautear esse bicho agora. Deixar ele só com o Torturator em campo. Não vou matar com o tipo nulo. Por quê? Só? Dá outra bola de adulto em campo. Você prefere matar com o tipo nulo? Pra quê? Pra já energizar atrás? Energizar quem? E... Que isso é questão. Oranguru. É os únicos bichos que tem aí. Fazer o quê? E na volta, se encher o banco, dá pra fazer um GX, tá ligado? Deixar a Choice na mão. É, dá o Oranguru pra um. Ah, não. É, você ligou o bagulho que é muito ruim. Tudo bem, né? Tá. O Genesect tá aí pra isso. Não, seja eu o Genesect que ele faz. Ele só tira dele mesmo. Ele põe dele, é. Ele segura pra você dar o Cicamore. A função dele é essa. Só o forno. Ah, tá. Eu achei que ele podia... Era tipo aquele... É... É... O Yvaibe lá. Sabe? O... A gente vai ganhar a partida porque a partida tá... Agora ferrou, hein? Lá vem o susto. Ferrou por quê? Cara, eu tenho medo. Eu tenho pavor de Typhlosan. Typhlosan é um bicho do mal, entendeu? Não é de Deus. Typhlosan. Ainda só baixou dois, tá de boa ainda. Cara, a gente não mata ele com o xx, não, né? Aonde tá os gus, mano? Descarte. Cara, vamos bater de Oranguru, então, esse turno, vai. Paga o Kush Recu e bate de Oranguru. É a play, velho. É a play, mano. Mas liga a choice. Paga a double aí. Bate de Orangu. Ah, não precisa dar choice, não. Qualquer um dos nossos atacados. Ainda não. Não faz sentido nenhum. Eu já ligaria, já. Porque outro turno, né? Então, como que a choice vai funcionar? Ué, na volta já vai morrer, velho. Na volta você vai morrer. Onde, mano? Você tá louco que meu Oranguru vai morrer, velho? Ah, não. Tomou 80 aí na boca. Mano, ele vai fazer isso mesmo? Ele vai perder desse jeito? Meu Deus, aí o Typhlosion tá vindo. E a gente não vai ter Pokémon no banco. Nossa. Ah, a gente vai ser comido pelo Typhlosion. E aí, brother? Energia vai no Turtonator pra não cotear o Oranguru ou vai no Typhlosion pra você ganhar o jogo? E aí? Typhlosion tem 150? Quanto de vida tem o Typhlosion? 150, né? É muito, é mais, na verdade. É, 150. Nossa. Cara, você... Nossa, ele põe três energias. Cara, ele jogou errado. Ele tinha que ter batido o Vintão. Eu teria batido o Vintão se eu fosse ele. Você é louco, mano. Colocar esse na frente, velho. Ué, você não quer colocar o Silvalli na frente, não? Lógico que o Silvalli... Já vou pôr energia no Latios ou na Lely? É a questão. Látios. Látios. Vocês não querem montar uma Lely que vai bater... Vai matar o Typhlosion em um hit, não? Vocês estão subestimando o Typhlosion. Não, a gente não mata o Typhlosion. Aí o Latios... Mata, com fé, mata. Se você tivesse colocado energia na Lely aqui, ó. Olha isso, velho. Aí depois você compra um... O bagulho é roleta-russa, credo, mano. É roleta-russa nada, mano. Olha lá. Voltou as quatro pro deck, mano. Aí, ó. Não tem nada de roleta-russa, não, mano. Olha lá. Vai tomar três energia. Vai. Tomou CC uma. Nossa, ficamos vivos. Nossa, vai. Chupa aí, ó. Não é roleta-russa. Cara, a gente... A gente consegue fazer alguma coisa contra esse bicho? Não, né? Não. Ele tinha que ter baixado um Pokémon. Aí a gente dava o GX. Baixa e existiu. Baixa e existiu, por amor de Deus, mano. Por que não baixar o bicho, velho? O bicho é um prêmio. Aham. Você tá muito cansado, leque. 120 e aí já finalizou, leque. Já brinca atrás. Mano, mas a gente continua numa situação confortável. Ele tem que virar duas energias. Vai. Três. Aí, ó. Virou 20. Agora virou as três. Virou 30 energias. 240. Cara, agora a gente vai de Latios, velho. Porque o Latios vai jogar o puro do bolete agora. Ó, o Latios mata o Typhlosion. A gente já joga trintão no que lava. Ô, louco, Mac. E depois a gente perdeu. Por quê? Tem a Leila ainda. Resistiu. É verdade. A Leila a gente tem que... Tem que preparada pra matar o Typhlosion em um golpe. Eu tô falando isso pra vocês, mano. Olha a aflição que a gente tá tendo pra ganhar do Typhlosion. O Typhlosion. O Typhlosion. Faz nada. Super Typhlosion. O Typhlosion, super. Nossa, mas ele dá pra matar um Typhlosion em um golpe, hein, esse pai, hein? Se a gente começar a energizar agora. E aí ele também dá pra fazer a gente perder a partida, né? Dois prêmios fácil. Tem fraqueza, né? É, tem. Olha lá, tem que virar quantas? Duas energias. Vai virar. A gente sabe que ele vai virar. Nossa, deu N depois de 10. Cara, double, double, double. Nossa, não pegou uma double. Tem GG no deck? Tem GG no deck, vê aí. Tem. Tem que ter. Aleluia. Não tem double. Double que não tem, que eu queria double e não tem como ter double, não. Mas tem Elixir ainda. Calma, dá pra acreditar no Elixir, se pá. Não dá não também. Tem o que fazer, não. Não tem Lely no deck? Nossa, ele dropou certinho, velho. Duas. Tem Lely no deck, sim. Sobe o resistil. Por que o resistil? É porque é um prêmio? Tá bom, tá bom, tá bom. Você tem certeza que você quer dar a Lely ou você quer jogar safe? Jogar safe, né, galera? Como assim, velho? Jogar safe é uma energia bate e passa, velho. Entrega pra Deus. É, é isso. Pra mim é isso aí também. É, porque a gente mantém a outra bola, a gente tem, entendeu? A Lely aí no... A Lely maior que a minha casa. Eu falei que tinha que ter feito uma Lely pra matar a Styflosum desde o começo da partida, cara. Vocês não acreditaram. Nossa, aquele Orangurum vai matar nós muito. Armou o Gugu. Ai, ai, ai. Que doído, mano. Não vai dropar nenhuma energia, vai. Nenhuma, eu acredito. Nenhuma. Zero, zero. Vai, zero. Eu já fiz zero, hein. Acontece. Mais do que a gente imagina. Nenhuma, vai. Nenhuma. Meu Deus. Nossa, trompou três. É, e a gente perdeu todas. Só isso. É isso aí, família brasileira. Tamo junto. Não vai vir energia pra ele, não. Aí, ó. Brigitte. Super Brigitte. Na hora certa, sempre. Cobalham. Baixa a cartão, né, já. E a Lely, vai. A gente não precisa dessa Lely, não. Lely no último. Quer arriscar? Arrisca. Se tiver uma energia, a gente perdeu. Mas se não tiver, a gente ganhou. Tá, velho. É, arrisca, né, mano? Tamo aqui, entretenimento, mano. O importante é ter entretenimento. Não, é porque dá pra recuar. Dá pra recuar e subir a Lely, entendeu? Tá, mas aí ele vai tombar cinco energias e dar cinco milhões de Teno. Não vai, não, mano. Ele não tem esse tanto de energia, não. Não, mas energia na mão ele tem, galera. GG. Ah, já foram três, né? Não, ele tem. Olha lá. Vela jogada. Tá suave. Tá suave. Nossa. Cara, essa roupinha dele do Pukachu é louca, hein? Achei louco. Achei da hora isso aí. É isso aí. Se vocês quiserem gravar esse deck, eu falei pra gravar o deck do Victini lá. Do Raichu. Ah, o Victini é diferenciado. Do Raichu. É Hitmore, né? Ou é Volkei? Ou é Tritonator? Hitmore. 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 Hitmore, Victini e Raichu, cara. Shark 3. Shark 3, mano. Shark 3. Era a play, velho. É o melhor deck do Internacional Europeu, mas tudo bem. Galera, espero que vocês tenham se divertido. O deck, a minha conclusão final é o deck não é ruim, tá? Quem é ruim somos nós, tá? As árvores somos nós. Acho que não, mano. A gente assume a responsabilidade. Não, a culpa... O moleque não tornei de 700 pessoas se ele fez top 16 com isso aí. Ele acabou de sair da Senior. É porque é bom, entendeu? O moleque é puro. Eu acho que é porque ele tá do tempo. Não, a gente jogou... Ele é puro, ele é puro. O que é puro? Defina puro. O que é ser puro? Tem um Ente Shining vendendo aqui. Compra, compra. Eu quero um Ente Shining. Compra, compra, compra. Achei da hora. Compra, compra. Compra, compra. Eu achei o deck interessante. Tem que lapidar demais, mano. Na minha opinião, assim. Tá bem secão. Mas a estratégia dele é boa. Eu acho que tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você não tem medo de Greninja? É, então. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Você achou que o Genesect X é inútil? É. O espaço no deck. Só aí já é uma linha de 3-3 se o vale. Isso. Só nessa brincadeira. Eu pensei exatamente isso. É, eu achei 2-2. É muito dependente. E aí, por aí vai. Mas é isso aí. Foi da hora. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Galera, muito obrigado, Sr. Jimmy. Muito obrigado, Rick. Tamo junto, galera, do Team Bagdad. Fizemos umas contas aqui. Segundo as nossas contas, o Team Bagdad é o time com mais CPs do Brasil, né? Então, nessa temporada, a gente tá muito bem. Os Bulldogs estão meio parados, né? O segundo, o primeiro lugar era meio que do Plus Power. Mas agora o pessoal topou muito lá no Europeu. Eu acho que a gente deu uma passada neles lá no time. E é isso aí. E depois tem os Rangers. E acho que bem atrás tem os Bulldogs. E mais atrás ainda os outros times que agora eu tô esquecendo o nome. Vocês me perdoem. Tem o Krakens lá, né? Sei lá. Não, a Playground. Calma aí. A Playground se pata na frente até dos Rangers, né? Tô menosprezando. A Playground tá bem. Não tá nessa pontuação do CP aí? Ou tô errado? Eu não sei nem do que eu tô falando mais, cara. Sei lá. É isso aí. Galera, tamo... Não, tamo juntos, galera. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado, Jimmy. Tamo junto, galera. Brofish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima, galera. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri